Reformas de unidades básicas de saúde, esse investimento foi anunciado na cidade, o Celso Kinder tem todas as informações, eu vou lá de novo para a redação, às 7 horas e 17 minutos, que ele tem todos os detalhes, conta pra gente Celso Kinder. Isso mesmo, na área da saúde, a prefeitura anunciou a reforma e manutenção das unidades básicas de saúde, algo que via sendo cobrado da gestão pelos usuários devido as condições precárias de algumas unidades de saúde. Ao todo, serão 20 unidades que vão receber as equipes da prefeitura, mas não foi divulgado um cronograma para o término das obras. Além dessas manutenções, outros investimentos estão sendo feitos na área da saúde e o prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre o assunto e a gente acompanha aqui no JR23. Melhorias nos prédios das UBS e das UPAs aqui na nossa cidade. A primeira unidade a receber os serviços de revitalização é a UBS lá da Vila São Sebastião. Após isso, nós vamos seguir com melhorias nas outras 19 unidades de saúde. É mais uma etapa do nosso planejamento para a saúde pública na nossa cidade, que tem, por exemplo, neste momento, três unidades básicas em construção já e um hospital estadual regional. Logo, nós vamos abrir uma licitação para construir um novo e amplo e moderno NGA. Esses investimentos são fundamentais para a saúde pública no nosso município, que recebeu apenas no ano passado mais de 35 mil novos pacientes. Pacientes que nunca tinham passado pela nossa rede. Então, vocês forem falar sua saúde financeira e tudo else tambémenciesm sur o nosso ADAM постоянно. Parece quando acompanhar sua saúde pública menos chance de é historically que alguns forem filhos que não se tiram para zul sabem direz residency.